5 cães capazes de caçar ratos Cooker Spinel Esse cãozinho é originalmente um levantador de caça Um spinel de trabalho é eficaz até dentro d'água Beagle Esse é um cão ansioso e riqueto E um excelente farejador Um grupo de beagles em perseguição Poderiam acabar com uma infestação em poucas horas Yorkshire Terrier É comum ver esse cãozinho sendo tratado como miniatura Mas possui um forte instinto de caça Segundo a sociedade americana de caça a ratos Em 3 horas um pequeno grupo de Yorkshire Contabilizou 40 ratos Norfolk Terrier Esse pequeno Terrier Já foi utilizado na caça de raposas e texugos É tão eficaz que fazendeiros de porcos Adotam para infestações um expediente comum de 8 horas Um grupo de 10 Norfolks Contabilizaram 700 ratos Rat Terrier Eis um dos maiores caçadores de ratos entre os cães Ele surgiu de um Fox Terrier E de um Manchester Terrier Já deteve o recorde de caça esportiva Com 2.500 ratos mortos em um celeiro No intervalo de 7 horas Provando ser o melhor na caça de roedores Com 2.500 ratos em uma caça de roedores de ratos em um